Em 2025 precisaremos de 2.500 novos engenheiros de robótica. A nossa universidade pode criar cerca de 200 por ano. Rapidamente ficaremos com falta de pessoal. As competências nem sempre estão presentes. É necessário enviar um sinal forte. A Europa enfrenta uma escassez crescente de mão de obra qualificada, agravada pela transição digital e verde. Em resposta a este desafio, a Comissão Europeia lançou o Ano Europeu das Competências. O que é que isso significa e como atender às necessidades do mercado de trabalho? Estou em Ondance, na Dinamarca, para conhecer um grupo de empresas que estão a desenvolver a robótica do futuro e a estratégia de formação e atração de talentos necessários para realizar este projeto. O consórcio NextGen Robotics está a desenvolver uma nova geração de robôs e soluções autónomas. Reúne universidades e empresas locais como a Inrotec, que concebe robôs de soldadura. Aqui, o diretor de marketing aprendeu modulação em 3D para atrair mais clientes. Por vezes, pode ser muito difícil mostrar aos clientes o aspecto e o funcionamento do robô. Por isso, o plano era aprender a visualizar este portal, por exemplo. Mostrar como está a funcionar e como é que o cliente também o poderá utilizar na sua produção. Christian Schmidt deu um novo passo na carreira ao fazer uma formação para conceber um sistema de gestão de dados técnicos. Num sistema Android, tínhamos que realizar uma tarefa particular. Não há muitas pessoas na Dinamarca que tenham este curso. Ter adquirido competências neste domínio foi muito importante para mim. Para atingir os seus objetivos, a NextGen Robotics enfrenta um grande desafio. O nosso fórum estratégico identificou a mão de obra qualificada como o desafio número um. E é por isso que identificámos estas seis formas muito diferentes de trabalhar com mão de obra qualificada. A NextGen Robotics investe na formação e no reforço de competências com apoio de fundos europeus. Um dos objetivos é atrair estudantes e talentos do estrangeiro. Reza é um engenheiro de robótica iraniano que optou por fazer a sua tese em Odense. Encontramos-nos no Porto Industrial, onde está a trabalhar num protótipo de robôs para grandes estruturas. A universidade tem uma secção chamada S2 Robotics, que é bem conhecida em todo o mundo. Vamos construir um grande centro aqui e estamos a tentar trazer as tecnologias de automação e robótica para os setores marítimos da construção e energia. Para se manter competitiva no mercado internacional da robótica com os melhores talentos e investidores, a NextGen Robotics não se baseia apenas no desenvolvimento de competências. Se atraímos estudantes licenciados estrangeiros, trabalhamos com modelos diferentes e como podemos garantir que têm emprego depois. As empresas dinamarquesas também estão a trabalhar para garantir que são um local de trabalho atrativo. É possível trabalhar numa empresa onde se pode efetivamente contribuir com as competências e não apenas ser reduzida a uma função. Em 2022, a taxa de postos de trabalho disponíveis na União Europeia era de 2,8%, variando entre 0,8% na Roménia e 4,6% na Áustria. Qual é a estratégia da Comissão Europeia para reforçar as competências? Aqui está o nosso curso rápido. Em toda a União Europeia, os empregadores dizem que estão a ter dificuldades em encontrar trabalhadores com as competências necessárias. Um quarto dos 25 milhões de PME em Europa dizem que contratar gestores de pessoal de boa qualidade é o seu maior problema. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais garante o direito à educação e à formação. No entanto, apenas 37% dos adultos participam em ações de formação e a União Europeia pretende aumentar esse número para 60%. O ano europeu das competências tem quatro objetivos principais. Promover o investimento na formação e na melhoria das competências. Garantir que as competências correspondem às necessidades dos empregadores. Fazer corresponder as aspirações e o conjunto de competências das pessoas às oportunidades do mercado de trabalho. Atrir pessoas qualificadas de fora da União Europeia. Uma ferramenta fundamental para que isso aconteça é o Pacto para as Competências, que apoia organizações públicas e privadas a identificar lacunas de competências. Quase 1.500 organizações já aderiram ao Pacto e comprometeram-se a oferecer pelo menos 10 milhões de oportunidades de atualização de competências de requalificação profissional para os europeus. Para implementar esta estratégia, a Comissão Europeia disponibilizou 65 mil milhões de euros para incentivar os Estados, as regiões e as empresas a investir na formação. Por que precisamos de um ano europeu das competências? Faço a pergunta ao Comissário Europeu, Nicolas Schmidt. O que é que espera alcançar com esta iniciativa? É, de facto, uma mensagem forte para responder a um desafio importante. Estamos a falar de milhões de pessoas que precisam de mudar ou simplesmente melhorar as suas qualificações. Trata-se, portanto, de um encontro importante que a Europa tem com o seu futuro económico, com as grandes transformações que estão a ocorrer, sejam elas digitais ou ecológicas. Atualmente, quais são as competências mais necessárias na Europa? É claro que falamos muito de competências digitais e há centenas de milhares de vagas nesse domínio. Mas também temos o setor da construção que procura desesperadamente pessoas qualificadas. Há muitas profissões que precisam de ser requalificadas porque as tecnologias estão a evoluir e a mudar devido ao desafio climático. Trata-se de profissões com grande procura. Estamos a dar muito ênfase à aprendizagem porque a transição da formação para um emprego é mais fácil. Também se registra uma falta de empregos, de qualidade e de boas condições de trabalho, por exemplo, no setor da saúde. No setor da saúde há carências e condições de trabalho que nem sempre são adequadas. Por isso precisamos de formar mais pessoas, mas também precisamos de reconhecimento, tanto a nível social como em termos de salário. Como é que podemos motivar os governos, as empresas e todas as partes interessadas em investir e implementar o princípio da aprendizagem ao longo da vida? O ano europeu das competências é uma boa oportunidade porque vamos duplicar os nossos esforços, mostrar boas experiências e projetos. Existe também um orçamento europeu de 65 mil milhões de euros para a formação. Existe o Fundo Social Europeu, bem como um mecanismo de recuperação e resiliência. É muito dinheiro, mas precisamos de investir este dinheiro de uma forma direcionada. Temos uma agenda de competências abrangente. Agora, o que importa é implementar melhor e ver os resultados aparecerem. Obrigada.